Agora falando de coberturas futebolísticas, a última que você foi foi a final da Libertadores agora? Foi, foi que eu fui pelo lance lá. E como é que foi? Ah cara, foi maravilhoso. Eu tô até tentando ir no Equador só pra tentar fazer uma sequência. Você foi pro vídeo? Pelo jornal? Eu fiz tudo. Fiz um pacote lá. Eu fui com os caras que eu tinha trabalhado no EsporteTV. O Gabriel Mugem. Me convidou. pra fazer um pacote ali. Eu fiz, fazia ali uns dois vídeos por dia e uma crônica diária. Fiz um pacote ali, um bem bolado. Falou do vento. Fui com ele. Tava ventando muito. Total. Um estádio icônico, né cara? Centenário. E você foi com o Ardi, meu. Contexto que aconteceu, não tô torcendo pra ninguém. Você tinha uma propensão pra um dos lados ali. Não, cara. Zero. Zero, né? Foi bem de... Encontrei gente... Mulecada do caralho lá. Tanto do Flamengo como do Palmeiras. O Palmeiras ficou muito na moita. Não saiu pra... Não saiu muito pra festa a hora nenhuma. Ficou na moita. E depois os caras tomaram conta. Ficaram muito na moita, mas é... Só as festas que rolaram na cidade inteira, cara. Foi uma experiência. Aí que você vê o... Como é legal essa ideia de... De rodar as decisões. Você gosta de final única rodando. É, 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 é. Eu, olha o que eu era também, mas eu sou um... Foi muito criticado, né? Essa mudança da Comebol, né? Vai matar a cultura do futebol sul-americano. É, não, é o meu, 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 sei lá. E tal, e tal. Não, cara, é muito interessante. Você leva. E aí também ele volta como o futebol pode ensinar a geografia, ensinar costume e tal. Cara, o flamenguista, o palmeirense, que foi, por mais que tivesse nenhum rosto lá, ele aprendeu alguma coisa sobre a cultura uruguaia. Ele frequentou um estádio histórico, né? Centenário. Ele foi lá no museu. Ele conheceu um pouco da cultura de Montevidéu. Ele se deslocou. Isso é... Talvez tenha uma sacanagem que só vai quem tem uma graninha. E tá caro. Mas quem fica também não pode ir, a gente sabe. Não vai poder ir quem tá com grana também, porque... Uma final de Libertadores poderia ser no Alianz Parque, só iria quem tivesse dinheiro. É, não vai. A gente sabe que esse corte já foi dado... E às vezes pra ir pra lá é mais barato que pra ir pro Alianz Parque. Sim, sim. Esse corte já foi dado, esse corte ali de eliminar quem não tem grana. A gente já eliminou. Já, já foi pro buraco, né? Tem que... Aliás, isso é uma bizarrice, não? É, cara. Isso é... Onde a gente vai parar, Chico? Eu vi muito isso. No Corinthians, campeão da Libertadores, o que deu no Mundial. 2012. É. Assim, uma coisa que me chamou... Isso foi... Que eu vi ali como divisor mesmo da parada. Que era a... O time, a diretoria distribuiu... Não sei se foi a diretoria ou alguma outra situação organizada. Distribuiu os cantos da torcida pra... Porque ia lidar com um torcedor que não tava... Acostumado. Um torcedor que não era... É. Mas sabe de ver o papelzinho com a letra? Aqui tem um bando de louco. Ó, vocês vão querer dar isso aqui. É, é. É aquilo. Isso foi muito emblemático, velho. Deu uma mudança no futebol pra mim. Pra tal torcedor. Eu fui trabalhar. Eu fui pra fazer uma crônica. É. Pra Folha na época ainda. E... Mas, cara, isso foi muito chocante. Mudou o torcedor. Hoje não tá aqui o cara do fundão da Zona Leste. Esquecido, né? Hoje ele tá fora da parada. A gente já sabe porque... A gente acompanha as mudanças na sociedade. A grana. Quem tem grana, quem não tem. A gente basta estar vivo que você nota que o movimento é esse. Mas é chocante quando você vê uma mudança no estádio, né? É muito. Quando você vê uma mudança do... Um clareamento na torcida. É, é. Isso é foda. Aí, o cara que nunca foi. O cara que tá indo pela modinha. Tá... Nada contra. Eu quero que todo mundo vá pro futebol. Sim, é de todos, né? É lindo, é isso, né? Que vá o Austin Oliveto, corintiano, dono da W Brasil. E que vá meu tio Alberto Novaes, lá da Parque São Rafael. Que eles vão junto, inclusive. É lindo, mas aí quando você tira o... O meu tio do jogo e deixa só o outro lado que começa aí, né? Só o outro tipo de corintiano. É... Tem alguma coisa muito errada, né? E o mais triste é isso que ele falou. O clareamento da arquibancada brasileira hoje em dia nas arenas, né, cara? Aí eu volto pra importância da torcida organizada. Por incrível que pareça, é a única chance de muita gente fodida, sem grana, entrar pro estádio hoje, é pertencer ao outro sinal organizado. Senão ele tá eliminado de qualquer estádio. É. Sabe? É fácil o seu sóciozinho ali, com grana tudo direitinho, arrumadinho, carteirinha. Lindo, é bom que tenha. Mas, pô, e é o outro povo que fez o Corinthians? É que fez o Corinthians. É, pô. Não vai nem o representante da turma, cara. É. Não vai nem o operário. Não vai nem o operário.